Com a gente é o Gaban da Benzo Games, eu estou aqui com vocês para o segundo episódio do nosso Modo Carreira. Se você perdeu o primeiro episódio, é só dar uma olhada aí no canal que tem também a playlist do Modo Carreira inteiro. E, claro, o Yuri também está voltando aí no canal e tem o Dare to Yuri, a série de Ultimate Team dele. Então também dê uma passada aí no canal para vocês verem aí a série dele que está muito, muito boa. Para quem curte Ultimate Team, vocês vão adorar. Então, galera, vocês me deram muitas dicas. Agradeço demais aí no primeiro episódio, nos comentários, de quem comprar, quem vender. Então, também eu percebi que eu tinha feito besteira, por exemplo, na parte dos Scouts. Vamos ver aqui. É, dos Scouts, eu pensei que os olheiros que estão... Onde que eles estão os olheiros? Devem estar aqui. Eu pensei que aqui isso também era para a categoria de base, mas aparentemente não é. Eu que fiz besteira. Então, a gente vai pegar esses Scouts aqui. Mas eu vou... Antes de eu fazer isso, eu quero uma outra dica de vocês. Eu estou vendo que não tem nenhum com 5 estrelas, 5 estrelas. Mas eu prefiro esperar a resposta de vocês para isso, antes de contratar um desses caras. Porque o que eu ouvi dizer é que toda sexta... Toda quinta-feira, na verdade, no calendário aí, eles mudam os Scouts. E aí você tem que esperar aparecer uns 5, 5 estrelas. Aí você contrata. E na próxima semana você espera aparecer... E você espera aparecer cada vez um cara de 5 estrelas, 5 estrelas. Então, eu vou fazer isso, mas se alguém nos comentários me falar... Cara, isso é besteira, não faça isso. Eu vou mudar de estratégia. Mas, por enquanto, eu não vou pegar ninguém aí da base, mesmo se é muito importante. Porque eu prefiro pegar o melhor olheiro... Orelho, nossa... Olheiro possível. Então, eu vou mostrar para vocês os jogadores que a gente está querendo contratar agora. Então, antes de mostrar para vocês quem eu estou ficando de olho... Alguns de vocês nos comentários falaram para eu voltar... Pedir, na verdade, para o Nuncan voltar aí para o time que ele está no Pesictas agora. E, pô, como dá para ver, tem bastante coisa para ele melhorar. Mas, de força, ele é sensacional. Um cara bem físico, pelo que eu estou vendo. Eu não sei muito bem o potencial dele, mas me falem aí nos comentários... Se no próximo episódio vocês querem que eu chame ele de volta. E o segundo jogador é aqui o nosso amigão Máximo Bruno. Que, pô, como eu estou vendo, ele tem níveis bem interessantes. Mas, eu não sei muito bem se vale a pena chamar esses dois caras de volta. Se eu chamo de volta e eu vendo. Porque, eu não sei, o potencial, aparentemente, é um pouquinho abaixo dos 80. Então, eu não sei se vale muito a pena guardá-los. Se, pá, vale a pena chamá-los de volta e vender. Não sei, vocês me falem aí nos comentários que eu não sei qual é a melhor decisão para esses dois jogadores. Beleza, então, galera. Aqui, na lista dos jogadores para vender, eu mudei esses quatro aí que vocês tinham me falado para mudar para dois anos e não botar só um ano. E, aqui, eu vou descer. Se vocês quiserem, podem dar pausa. Vocês já me deram dicas de quem não vender, mas eu não recebi muita dica de quem vender. Então, eu sei, já sei quem são os caras com muito potencial para não vender. Mas, bom, se vocês viram algum nome aí na lista que não vale a pena guardar, me falem aí nos comentários que eu vou dar uma olhada nisso no próximo episódio. Então, jogadores que eu estou ficando de olho no último episódio, a gente pegou esses goleiros. Obviamente, na verdade, esse daí não vai dar para guardar, não vai dar para comprar, já que ele está de empréstimo. Mas, eu estou achando que não vale muito a pena gastar toda essa grana com um desses goleiros. Então, aqui, eu botei esses jogadores que vocês me recomendaram nos comentários. Eu perguntei o preço deles e eu acho que eu vou começar a negociá-los no próximo episódio. Mas, como um dos objetivos, a principal, que me deram, como vocês vão ver agora, é que eles querem que eu desenvolva muito a categoria de base. Então, eu não sei a que ponto é importante contratar jogadores. Porque, é, a verdade é que, não sei, porque categoria de base, os caras saem, começam, tipo, nível 50, né? 50, 60. Então, só vou poder começar a usar depois de várias temporadas. Então, é por isso que vale a pena pegar contratações agora, porque eu não estou entendendo muito bem qual o raciocínio de vocês. Então, eu estou curioso para saber o que vocês têm de falar comigo. Então, aqui, o Alisson, eles não querem vender porque ele acabou de chegar na Roma. Aqui, eles estão pedindo 11 milhões para o Heimed, que era o nosso goleiro. Depois, o Kalic, 8,5 milhões. O Nemanja Gudelj, nossa, que nome estranho, 14 milhões. 51 milhões para o Timorona. Depois, isso daí foi, por engano, vou deletar até a mensagem aqui. 44 milhões para o Tata Tana. Isso daí, como eu tinha falado para vocês, era aquele que está de empréstimo. E, depois, esses quatro aí, eu vou esperar a opinião de vocês. Ainda tem bastante tempo de transferência. E, acho que eu vou ver isso no próximo episódio. Então, galera, se vocês quiserem o outro episódio do Modo Carreira, nesse final de semana, bora destruir aí nos joinhas. A gente está voltando, então eu não vou dar nenhuma meta. Mas, aí, se você está empolgado, por favor, deixa um joinha. Que, nesse episódio, eu vou jogar uma partida. Vou ver aí as propostas, o que os times estão querendo de mim. E, no próximo episódio, é que a gente realmente vai fazer aí todas as negociações, transferências e tal. E, aqui, o Chelsea está falando que eles não querem, eles não podem, na verdade, me vender o Omeruo, que ele está de empréstimo. O Dalberti, ele acabou de chegar, então eles não querem vender para mim. O Pelkas estão pedindo 7 milhões. E, aqui, também, o Asmum acabou de chegar, então eu não vou poder comprar. Então, galera, por favor, me falem aí nos comentários que jogadores eu posso ir atrás aí no próximo episódio. Então, bora aí para a partida contra o Empoli. Então, vamos aí com o nosso uniforme lindo vermelho contra o Empoli, que, honestamente, acho que o time deles não deve estar muito bom. E, como vocês podem ver, eu não mexi em nada. Não sei se realmente vale a pena mexer aí no time. E vamos aí contra o Empoli. Tomara que a gente consiga aí a nossa primeira vitória, que, no último episódio, a gente conseguiu um empate contra o Lille. Então, bora aí para a partida. Quase que a gente consegue a nossa primeira oportunidade aí com o Sabitzer, que ele conseguiu achar o espaço. Rodando a bola aí, tranquilamente, estamos vendo o Closterman. Opa, ali no meio. Quase que eu consigo um belo passe aí. Um belo triângulo para o nosso amigão Paulsen. Eles estão chegando aí na área. Que isso! Cruzamento! Que cabeceio! E que defesaça aí do Gulati! Nossa, que que foi isso? Meu Deus! Estendeu o braço. Linda defesa jogada muito perigosa, hein? Opa! Que erro! Que erro deles! Que erro! Que erro! A porra, ganha na força! Isso! Aí, bora Keita, bora Keita. É nossa, é nossa, é gol. Belo chute aí do Keita. Pouquinha força. Acho que conseguiu fazer pressão. Faz pressão que o Empoli peida. Rondando aí a bola. Paulsen. Um, dois. Eee! Viu o espaço, o Sabitzer. Viu o espaço. É gol, é gol, é gol! A caixa aí do Sabitzer. Lindo gol. Aí, galera, tem que ter paciência aí nesse FIFA 17, como o Yuri tá falando na série do Deus e o Yuri dele. E assim, você toca a bola com tranquilidade, protege a bola com L2 e mete na caixa, no fundo aí do gol. Pelo que eu tô vendo, o Finesse é o que tem que fazer, né? Eu tentei um chute rasteiros um pouco, mas não tô tão convencido dos chutes rasteiros. Isso, eu tô falando, aperta que ele peida. Aperta que ele peida. Paulsen tá sozinho lá. Cruzamento adiantado. Cruzamento adiantado. É gol, é gol, é gol, é gol. A caixa, que isso? 2 a 0 já no 36 minutos. Será que também o computador pode fazer redquit no modo carreira? Cara, que cabeceio lindo. Nossa, pegou no contrapé do goleiro. Aí, bora um outro. Bora atacar, protegendo a bola. É isso, é isso, é isso que eu tô gostando, galera. Bora fazer um tique aí. Chip life. Beleza, o primeiro tempo acabou. Vamos ver aí os stats. 2 a 0, uma bela vantagem. Vamos tentar manter aí essa vantagem contra o Ampoli. Por enquanto, bem fácil, vocês vão ver. É. Ah, eles estão com mais posse de bola. Caraca, eu não esperava isso. Bola rolando. Caraca, que isso? Eles estão rodando muito bem a bola. Que isso? Que golaço, cara. Que golaço. Nossa, foi um golaço. Rodaram a bola muito bem. E foi um gol aí. Cruzamento. Um gol de cruzamento, um gol de cabeceio. Porra, tava ali, verdade. Nossa, minha. Fizeram rodar, tava correndo atrás da bola. Maio Longo me fez correr. Que nem um babaquinho. Bora ir pro contra. Ele está aí. Acho que teve um papo aí no vestiário depois. Porque, porra, agora complicou, hein, galera. Eles estão mais espertos. Ai, que isso? O goleiro salvou na linha. Bela defesa aí do goleirão. Pessoal, a gente fez nossas três mudanças aí. Só pra dar um pouquinho mais de fôlego. Aí no meio campo. E, é, tô bobeando um pouco aí. Tô ficando meio desconcentrado. Eu tô com medo de tomar um gol aí. Pra eles empatarem. Eu realmente espero que isso não aconteça. Mas eu tô bobeando legal, hein. Tô me desconcentrando. Não sei se, assim, a inteligência tá muito melhor. Então, o adversário se adapta assim e tal. Mas, porra, tá fora, hein. Bora aí, bora aí, bora aí. Eu tava querendo aí. Nossa. Deixa mais ainda. Ah, nossa, eu nem sei falar português. Cara, é foda, galera. É foda eu morava... Não morar mais no Brasil depois, porra. Expressões e tal. É complicado. Corre. Isso. No contra. No contra. Bora fazer um 3x1 aí no último segundo. Bora aí, bora aí. Bora aí. É o famoso gol dos 90. Mas não deu. Mas, é, conseguimos nossa primeira vitória aí nesse joguinho contra o Empoli. Então, galera, pode deixar aí nos joinhas. Vocês vão me falando aí pro próximo episódio. Que que vocês querem que eu faça aí em termos de contratações e tal. Então, é só isso, galera. Eu vejo vocês aí no próximo episódio. Dê uma passada aí no canal que tem a série do Yuri e os outros episódios do Modo Carreira com as playlists. Então, tudo bem organizadinho pra vocês. Então, vejo vocês na próxima. Valeu, falows. Peace. Peace. Peace.